o salve salve galerinha e aí tudo bem com vocês saindo mais um vídeo aí para o canal aí já peço para você deixar aquele likezão maroto se inscrever no canal e se não for inscrito ativar o sininho aí para tá recebendo as notificações dos vídeos e das live que a gente faz aí e também me segue na boia garotinha é a gente também está fazendo um live lá na boia então me segue lá na boia também lá na boa gente faz live de x1 então você que gosta de jogar aquele x1 insano me segue aí na boia garoto beleza é a gente fazendo esse vídeo aqui galerinha a gente vai fazer pequeno aqui na na box na box do barcelona né aí com monte aqui do barcelona aqui a gente vai em busca que ele pegar algum jogador né a gente tem 300 moedas aqui dá para dar um girinhos aqui né cada giro custa 100 moedas temos aqui o eto o puyol eo chave né eu não tenho nenhum desses jogadores no time qualquer um deles que vim para o time será bem vindo né galera então a gente vai fazer os giros aqui né para ver se a gente consegue pegar um desses jogadores aqui será que vem o eto ou será que vem o puyol ou chave puyol ou eto bora lá para o nosso primeiro giro bora para o nosso primeiro giro galera vamos dar o nosso primeiro giro aqui bora ver se a gente consegue pegar esse brabo aqui um dos brabo né será bora lá vamos dar o segundo giro que vem o segundo giro aqui será que vem será que agora vem galera bora para o segundo giro aqui em bora lá também vem nada 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 a Konami deu bola preta pô mas e um goleiro bola preta aqui em olha o goleiro que veio e olha o goleiro que veio e olha o goleiro que veio galera bora para o último giro em será que vem será que vem será que vem bora lá para o último giro em será que vem será que vem galera vamos dar o último giro aqui né contato nada é galera infelizmente não veio em foi lá para a espanha olha e veio bola preta em mas o jogador que eu queria não veio né sérgio busquete aí vamos ver o sérgio busquete estava onde ó que ele tava aqui ó andou perto em é infelizmente não veio né mas deixa aquele like maroto se inscreve no canal e ativa o sininho para tá recebendo as notificações dos vídeos e das live e até o próximo né até o próximo vídeo para o canal tchau 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 tchau